Eu vou convidar ele pra entrar, pode entrar o Zezé de Paula. Zezé! Boa noite! Tudo bem, Zezé? Tudo bem, senhor? Zezé, você nasceu aonde? É, Paranaíba, Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul? Isso. Ah, que bacana, eu gostei do seu chapéu, bem colorido. Está combinando com o carnaval, não tá, Matatinha? Tá, não. Tá, não? Tá, não, tá o carnaval inteiro. Quem te deu esse chapéu, eu já sei. Foi o Zezé Gatinho? Não. Foi o Batatinha? Não. Você comprou na 25 de março? Não. Você comprou no Brechó? Não, eu que fiz. Caramba, tá bem feito. Aqui tem uma cabaça, uma cabaça menor. Aqui tem os arranjos da Elke Maravilha, que ele achou não sei aonde, mas tá bacana, viu? E o que você gosta de fazer? Profissionalmente. Eu sou humorista. Humorista? Ah, já tem alguma coisa gravada, alguma música? Já tem a música Vagabunda, ela quer. Meu Deus! Tio Batatinha! É isso mesmo. Ele gosta. Ele gosta. Mas cadê a música? Olá, Brasil! Um piseiro! É piseiro! É piseiro! Humorista! 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 Essa rapa trabalha, ela vai pescatear. Eu tinha 18 anos, quando uma jovem conheci, namorei mais de dois anos, então com ela desisti. Mudei para muito longe, ai que saudade que eu senti, conheci outra mulher mais surda e dá valor. Ela não me quer mais vagabundo, ela quer. Ela não me quer mais vagabundo, ela quer. Só pra trabalhar, ela vai pescatear. Ela não me quer mais vagabundo, ela quer. Ela não me quer mais vagabundo, ela quer. Só pra trabalhar, ela vai pescatear. Ela não me quer mais vagabundo, ela quer. Ela não me quer mais vagabundo, ela quer. Só pra trabalhar, ela vai pescatear. Sucesso! Sucesso! Irã, Irã, é isso mesmo. É aquilo que eu entendi? Não, é que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu? É, porque a mulher dele, ele tem uma mulher. Aí a mulher da mulher? Isso acaba só amanhã essa história. Ai, meu Deus. Quem fez essa letra? Autoria minha. Vai estourar. Tiririca vai perder. Tirulipa vai perder. Batatinha vai perder. Um quadro! Abriu o quadro? Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Eu tô muito feliz! Ele ganhou! Ele ganhou! Batatinha! Graças a Deus! Estamos realizando o seu desejo de vir no nosso palco, de mostrar a sua música, tá bom? A gente sabe que todos têm o seu talento. Uns têm mais, outros têm menos. E o Zezé praticamente está começando. Então, a gente realizou o seu desejo de vir aqui e receber essa discografia, tá bom? Tá feliz? Tô! Vai oferecer pra quem essa discografia? Então, eu quero oferecer lá pra minha cidade onde eu nasci e fui criado, Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Certo. E quero mandar um abraço aos meus avós, Margarida e Divino Pedro, que sempre me apoia. Certo. E também há um abraço à minha cidade, Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Certo. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Você merece. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Zezé de Paulo. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você, tá bom? Tchau! Tchau! Eita! 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 Eita!